Música Meus amigos, ainda a semana passada levantou-se uma grande polémica à volta daquela senhora que foi assassinada em Valungo, no distrito do Porto. A senhora tinha feito queixa 37 dias antes ao Ministério Público de maus-tratos e de ameaças de violência doméstica e, segundo a imprensa do continente, o Ministério Público não agia atempadamente como lhe competia. Mas todo esse frenesim da imprensa continental não tem muita razão de ser, porque na realidade o Ministério Público atua muito bem e é bastante eficaz quando se trata de perseguir os democratas e perseguir aqueles que lutam por uma sociedade livre da corrupção e uma sociedade mais justa, como é o caso da investigadora Maria de Lourdes, que está presa há dois anos em Lisboa por denunciar a corrupção da justiça. Num país como Portugal, que supostamente deve ser um país justo, os subsídios de renda da casa só devem ser atribuídos às pessoas invaldas, às pessoas doentes, às pessoas que têm baixas reformas e que estão invaldas e não podem trabalhar. Mas em Portugal não é isso que se passa. Os subsídios para a renda da casa são atribuídos a quem ganha 4 mil euros por mês, 5 mil euros por mês, 7 mil euros por mês. Quem são essas pessoas que ganham-se dinheiro e oferem subsídios de renda de casa? São os senhores juízes dos tribunais, eu o presidente da comarca da Madeira e os senhores magistrados do Ministério Público. Eles ganham como nababos, ganham 4 mil euros por mês, 5 mil euros, 6 mil euros, 7 mil euros e têm 800 euros por mês de ajuda para a renda da casa. E depois viajam em qualquer transporte público sem pagar, gratuitamente. Quem é que deveria viajar gratuitamente nos transportes públicos? Eram os desempregados, as mães solteiras, têm 3, 4 filhos para sustentar e que vivem na pobreza. Os velhinhos invaldos que têm reformas miseráveis de cento e tal euros. Eram esses que deviam viajar, portanto gratuitamente, nos transportes públicos. Mas como a nossa democracia funciona ao contrário, quem é que ganha, quem é que tem esses privilhejos? São os senhores juízes dos tribunais e os senhores magistrados do Ministério Público. Viajam em qualquer transporte público sem pagar um cento. E depois têm 800 euros de renda da casa. Meus amigos, o único partido que denuncia esta pouca vergonha é o Partido Trabalhista. Todos os outros estão calados com esta situação.